E já que estamos falando do feriado de Corpus Christi, o repórter Flávio Souza conta para a gente qual a programação da Igreja Católica para esta quinta-feira. Bom dia, Flávio. Um bom dia para todos os estúdios da Jovem Pampatos. Nós estamos aqui na Catedral de Santo Antônio, no centrão de Patos de Minas, onde conversamos agora com o padre Antônio Alves, que dá os detalhes da programação do feriado de Corpus Christi aqui em Patos de Minas. Padre, muito obrigado por receber a nossa equipe. Qual vai ser a programação para este feriado tão importante para a comunidade católica? Bom dia, Jovem Pampos. Querido ouvinte da Jovem Pampos, muito bem. Quinta-feira, Dia de Corpus Christi, feriado aqui na cidade, como em todo o Brasil, onde nós celebramos o Santíssimo Corpo de Cristo. Nós teremos a celebração às 16 horas, presidido pelo bispo de Orcesano Dom Cláudio, aqui no pátio da Catedral. E logo em seguida, teremos uma procissão até a Igreja São Brás, ali na Praça Madri, terminando a Avenida Brasil, entrada para a Avenida Continental, no qual nos encontraremos lá para receber a bênção com o Santíssimo. Agora, padre, é muito importante nós explicarmos também para a nossa audiência o que é o feriado do Corpus Christi. Afinal de contas, muitas pessoas têm, pela força do hábito, apenas de saber que é feriado, que trata-se de Cristo, mas exatamente de quê? Do que nós estamos falando quando falamos de Corpus Christi? Nós estamos falando justamente do próprio Corpo de Cristo, né? Aquele que transubstancia nas espécies do pão e do vinho, né? E ali se torna realmente presença real de Cristo em nossas vidas. Não é um faz de conta, não é um eu acho, mas é Cristo que está ali presente. Então, quando nós celebramos Corpus Christi, nós celebramos justamente esse Corpo de Cristo que se faz presença em nossa vida, do qual nós nos alimentamos, o qual nos sustenta e nos ajuda na nossa caminhada de fé. Aqui em Patos de Minas e também em várias localidades do país, nós temos a tradicional montagem do tapete, que começa no feriado mesmo, né, padre? Isso, as pastorais, os movimentos de nossas paróquias já estão todos muito bem preparados, que são as nove paróquias de Cidade de Patos, para preencher o trajeto, que pega a Avenida Getúlio Vargas, depois a Avenida Brasil e vai até a Praça Madrinha. Então, os tapetes vão ser confeccionados justamente na quinta-feira, tendo em vista também a movimentação de nossa rua. Você pode ver que o movimento é muito grande, né? Então, não tem como nós fazermos uma ornamentação antes. Então, na quinta-feira, pela manhã, já se começam o trabalho de todas as paróquias, preparando as nossas ruas para que se possa passar com o Santíssimo Sacramento. Este, o padre Antônio Alves, que falou conosco sobre a programação especial para o feriado de Corpus Christi, aqui em Patos de Minas. De volta, a Jovem Pampatos. A Jovem Pampatos.